E quando pais separados pensam em se unir em um segundo casamento ou terceiro, muitas coisas devem ser levadas em conta, principalmente em função dos filhos, né? Como que isso vai afetar a vida dos seus filhos? Tenham eles a idade que tiverem. E sobre esse tema, eu converso hoje com a Jennifer, que é psicóloga. Boa tarde, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Flávia. Muito obrigada pelo convite. Um tema importante, porque a gente que tem filho, a gente quer sempre proteger e de repente entra uma pessoa, né? Do nada, porque pra criança é do nada, né? No relacionamento. Tem como a gente preparar o terreno, assim, com as crianças ou adolescentes? Eu diria que sim, mas é sempre uma surpresa, né? Eu acho que a gente tem sim que se preparar, tem que conversar, tem que orientar, tanto com o parceiro ou parceira, né? Quanto com a criança, como você falou, independente da idade. Às vezes a gente subestima uma criança muito pequena. Ah, ela é tão pequenininha, não vai entender. E às vezes quanto mais cedo a gente conversa, mais cedo a gente orienta, mais fácil vai ser esse entrosamento, esse entendimento de toda essa movimentação, essa mudança que tem na família. Eu digo que eu posso sempre falar desse assunto com propriedade, porque eu tenho dois enteados. Hoje, isso faz oito anos já, né? Hoje é tudo bem, mas nem sempre foi fácil. E o que foi mais difícil pra mim, que eu quero compartilhar com você de casa, foi na hora dos conflitos entre os meus filhos e os filhos dele. Porque quando tu é mãe, tu quer proteger o seu. E o meu sempre foi o menor. E eu não enxergava que às vezes era o menor que tava lá brigando, sabe? E como que a gente faz pra encontrar esse equilíbrio? Ali são todos iguais, né? São todos crianças, né? E é natural que a mãe, com o seu instinto de leoa, de protetora, queira ali preservar os seus, né? Mas e se a mãe do outro também estivesse ali? E aí se criar uma briga que não é de criança, né? É uma briga de adulto. Então, eu costumo dizer que nas relações de mãe e filho, pai e filho, quem tem que ter mais maturidade são os pais, né? Então, se eu tô sempre vendo que o meu filho precisa ser protegido, que ele tá sendo agredido, talvez eu precise rever esse meu conceito, né? E não necessariamente tá sempre cuidando da criança. E você acha que é importante também combinados entre os casais? Como, por exemplo, não chamar atenção, se não gostou, né? Que a parceira chamou atenção e que não chame a atenção da parceira na frente da criança. Com certeza, com certeza. Isso são acordos que funcionam pra pai e mãe, pai e madrasta, padrasto e pai. Então, funciona e é super necessário. Porque você desautoriza o outro, né? Uma coisa, quando a gente estuda as relações familiares, né? Que tem padrasto, madrastas, enteados, né? É que é sempre o genitor quem preferencialmente deve chamar a atenção da criança. Então, se tem alguma coisa acontecendo, preferencialmente o pai ou a mãe que irá interferir. Pra evitar que aquela relação seja minada, né? De uma pessoa que já tá de fora, vindo e chamando a minha atenção dentro do meu meio, dentro do meu espaço. E até que você se sinta incomodada com uma terceira pessoa chamando ou brigando de uma forma mais severa com o seu filho. Porque isso incomoda. Exato. E interfere no seu relacionamento também. Com certeza, com certeza. E é no dia a dia, como você tava falando ali, não tem receita. Mas que com muita conversa, o casal vai encontrando equilíbrio pra que o relacionamento não seja prejudicado. Isso. É importante pensar assim, dentro de uma relação familiar, cada um tem o seu papel. Então, o que menos pode existir são disputas. Então, uma mulher jamais vai poder competir com a sua enteada o papel dela ali com o seu marido. Porque ela tem o seu papel de esposa, de mulher, de amante. A criança, ela tem outro papel nessa relação. Então, quando a gente mistura isso, aí fica bem conflituoso. Fica conflituoso com a criança, com o marido, o relacionamento fica... E a gente vê casos também de parceiros, assim, ou parceiras que têm ciúme do filho, né? E é um local, assim, injusto. Sim. Porque são locais diferentes. O local que o seu marido ocupa no seu coração e o local que o seu filho ocupa no seu coração. Exatamente. Então, eu acho que você tem que enxergar. Eu fiz terapia, né? Falo sempre aqui. Meu filho fez terapia, mas o que ajudou foi quando eu fiz terapia. Para poder entender isso que você está falando, é bem importante que, às vezes, quando é uma relação nova, você não entende o papel de cada um quando mistura tudo. Exato, exato. Fica confuso mesmo, né? E até que cada um assuma, de fato, a sua posição naquela relação, às vezes dá uma confusão, né? Mas é importante, como eu falei, o adulto tem que ser o maduro da relação. Então, se tem alguma dificuldade na família, a criança pode ir para a terapia? Pode. Mas quem tem preferencialmente que cuidar disso é o adulto. É verdade. E tem a participação do nosso público. Pode colocar, produção? Ale, meu esposo tem quatro filhos. Ô, amiga, por aí, ganhou do lado de casa, hein? Do antigo relacionamento. E por aqui, a gente se dá super bem, sempre com respeito. Legal, Le. Obrigada por compartilhar com a gente. Tem mais? Adicione, eu vivo essa experiência. Minha esposa se dá muito bem com minha filha do antigo relacionamento. Recadinho da Marlene de Brusque. Sou mãe solteira, de dois homens, já adultos. Quando casei com meu maridão Gilmar, um dos meus filhos tinha quatro anos e o outro tinha oito. Sempre nos demos muito bem. Já estamos casados há 28 anos e hoje somos avós de dois meninos. Obrigada. Que legal, uma receita que deu certo, né? Com certeza. As crianças vieram pequenas, né? Na minha experiência, o relacionamento com a criança pequena foi mais fácil. Sim. Do que com a criança maior. Sim, porque você consegue incluir os hábitos da sua rotina, do seu dia a dia também para a criança. E a criança também consegue mostrar para você como que ela quer ser cuidada, como que ela quer ser conduzida. E é conversa, até com a criança, né? Sim. E a gente não pode cansar disso, porque a gente que é adulto, a gente acha que explica uma vez e tudo bem. E ela tem que ser sobre vários aspectos, sobre a rotina, sobre a dinâmica, sobre o papel de cada um. Então, a conversa não pode parar nunca. Muito obrigada pela participação aqui do Ver Mais e até a nossa próxima conversa. Obrigada, Flávia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.